Hoje eu quero falar com você um assunto meio pessoal, um assunto que está destruindo a sua vida sentimental, a sua vida até mesmo a sua vida pessoal e hoje eu quero que a partir de hoje quando você ver este meu vídeo, depois que você assistir ele eu tenho certeza que você vai ser uma mulher muito melhor do que você é agora eu tenho certeza que você vai parar de fazer isso que você está fazendo neste exato momento eu sou Nelma Buquerque, especialista em relacionamento e conquista se você é novata, seja bem-vinda, aproveita e se inscreva, faça parte da minha família toca o sininho para cima ou para baixo, não sei onde é que fica sou bem avoada nisso daí, mas toca ele aí, ativa as notificações faça parte da minha família, tenha certeza que eu vou ficar muito feliz de saber que na próxima semana você vai estar aqui comigo novamente assistindo os meus vídeos gente, a primeira coisa e a única coisa que você precisa parar de fazer é ser carente a carência, a carência te destrói, a carência te leva para um abismo, você não tem noção ou você tem noção, tenho certeza que você deve estar num buraco escuro aí, chorando, sofrendo e te perguntando, por que que a minha vida é assim, por que que nenhum homem me olha nenhum homem me agrada, nenhum homem quer ficar comigo, sabe por que que está acontecendo tantas coisas ruins comigo por que que eu não consigo manter um relacionamento e o que que você faz da tua vida, cada vez mais você se aprofunda num buraco negro cada vez mais você se entrega a essa escuridão cada vez mais você destrói a tua vida, a tua autoestima você parou de te cuidar você parou por algum momento da tua vida você esqueceu você para trás e está na tua frente nem sei quem é mais, você ficou lá atrás e está caminhando e as coisas ruins estão te guiando e te levando para a profundeza do abismo a carência está te destruindo e você não está percebendo por que que você fala por que que eu estou falando que você é carente porque quando você é carente você acaba não percebendo que você necessita das pessoas você necessita de um homem para viver você não necessita de homem coisa nenhuma eu ia falar palavrão aqui mas prefiro segurar você necessita de você então assim, olha para você quando terminar esse vídeo aqui vá no espelho e olha para você nos teus olhos e fala, eu mereço muito mais eu não mereço ficar aqui chorando eu não mereço ficar aqui sofrendo por este cara por essa pessoa que falou que eu era isso que eu era péssima mulher que eu sou um traste que nenhum homem vai olhar para mim quantas vezes eu já ouvi história disso de um homem virar para a mulher e falar assim você não vai arrumar ninguém porque você é chata porque você é feia porque você é isso porque você é aquilo você não é nada disso que ele falou quem é? você sabe quem é? o que ele falou é ele mesmo ele mesmo te destruiu ele mesmo sabe? então assim você pegou o que ele realmente é e está levando para a tua vida você está sabe? você está entrando num mundo sem fim só que tem solução existe uma solução e você precisa parar de ser carente você não precisa de ninguém à sua volta você não precisa de um homem para você ser feliz gente saia tem tantas coisas para você fazer para você se sentir bem para você se sentir amada vai comprar um perfume eu particularmente sou apaixonada por perfume então se tiver um perfume na minha vida eu estou feliz da vida não preciso de mais coisas então assim compra um perfume compra uma roupa compra um sapato sabe? te arruma compra um creme tudo que for para fazer é tudo que vai fazer você é se tornar uma pessoa mais bonita porque a gente precisa também estar bonita fisicamente o nosso interior precisa ser cuidado sim claro precisa só que precisamos também estar bem com o nosso corpo a gente precisa também estar bem com a nossa a nossa aparência física também então assim a carência te destruiu chegou num ponto na tua vida que te levou lá para aquele buraco lá e você não tem vontade mais de arrumar o cabelo mudar o cabelo então a partir de hoje corta esse cabelo pinta ele sabe? gente tem tantas coisas que vocês podem fazer para se tornar uma pessoa de autoestima mais elevada se tornar uma pessoa merecedora de ter qualquer homem rastejando aos teus pés e você não está fazendo isso então faça isso te cuida sabe? para de ficar ali chorando e aceitando qualquer coisa outra coisa que a carência faz com você e você não percebe a maioria das vezes você você não tem necessidade de ser amante você não tem necessidade de ser segunda opção de homem nenhum e você está aí sendo amante você está aí sendo usada na hora que ele quer ele te contando história sabe? falando um monte de coisa no teu ouvido você está acreditando e você cada vez mais apaixonada por ele a carência faz isso faz você aceitar ser amante faz você aceitar outras coisas tantas coisas piores aceita você aceita é um homem que vive uma vida errada que vai te levar para um caminho errado que vai te levar realmente para o buraco sabe? então assim e você não percebe porque você você acha na tua cabeça que você precisa de um homem você precisa de ter alguém ao teu lado você sabe de quem você precisa para você além de você para você estar bem você precisa da tua família claro que quando você se sentir mal um pouco mal ou que você não está bem contigo mesmo procure aquela amiga a gente sempre tem uma amiga para a gente desabafar mandar mensagem chorar eu mesma tenho uma amiga minha há mais de 10 anos lá em Goiânia que quando eu estou triste eu mando mensagem para ela às vezes a gente nem tem o hábito de falar diariamente mas quando eu estou triste eu mando uma mensagenzinha para ela e já me sinto bem e você tem certeza que você também tem uma amiga então assim vá para o lado de alguém que te apoie não um homem o homem não vai te apoiar a não ser que este homem também te ame mas até lá você vai te amar mais você vai te cuidar você vai te valorizar e vai parar de ser carente carente não precisa ser carente vamos sair vamos se divertir como eu acabei de dizer compra o perfume passa aquele perfume cheirosinho sai andando pela rua você vai ver um monte de gente falando ai que cheirinho gostoso tá meninas era só isso que eu tinha para falar para vocês espero que você tenha gostado deste meu vídeo espero que eu contribuí um pouco tentei mostrar a maneira que eu vejo que a carência faz com as pessoas então assim até o próximo vídeo espero que espero ter vocês na próxima semana aqui comigo também se você é novata seja bem vinda aproveita se inscreva faça parte da minha família muito bom ter você aqui um beijo até o próximo vídeo gurias amor e paz e aí Obrigado.